Senhores, ultimamente nós temos visto muitas discussões nas redes sociais sobre a falta de respeito por parte das desenvolvedoras de games em relação aos fãs e aí nós temos as mais diversas reclamações desde microtransações excessivas, tem bastante, a gente sabe, tem questão de agenda política que também sempre está aparecendo, a famosa descaracterização de personagens que a gente também tem visto muitas vezes e entre outras coisas, só para dar alguns exemplos aqui, mas aqui eu quero falar com vocês sobre uma outra prática que é tão nociva quanto essas que eu citei agora e que muitas vezes a gente também não comenta, beleza? Vamos lá falar sobre isso. Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá, segue todas elas, é bem importante, tem bastante conteúdo por lá, com certeza vocês vão gostar também, beleza? Além de estar contribuindo bastante com a minha produção de conteúdo por aqui, beleza? Eu aproveito também para apresentar a vocês aqui o trabalho da NZ7 Games, beleza? Quer comprar os seus games para console? NZ7 Games, beleza? Não esquece de usar o meu cupom desconto WR5 para você economizar ainda mais aí na sua compra, vai lá, dá uma olhada no site, tem muita coisa interessante, o link está aqui embaixo na descrição, beleza? Corre lá para ver. Beleza, então, vamos lá para mais um vídeo aqui falando sobre Sniper Elite Resistance, né? Eu já fiz alguns outros vídeos falando a respeito desse jogo, sobre as mais diversas facetas aí desse jogo e assim, só que hoje eu quero falar aqui sobre uma coisa bem peculiar, porque é sobre uma puta de uma sacanagem que a Rebellion está fazendo aí com a fanbase do jogo, é uma pena fazer esse tipo de vídeo aqui, porque vocês sabem que eu sou um grande fã de Sniper Elite, sou fã da Rebellion também, gosto do trabalho que eles fazem, sempre com seriedade, mas isso aqui não dá para deixar passar, a verdade é essa, né? O fã realmente está sendo sacaneado aqui, né? Como vocês sabem, o jogo vai ser lançado agora, no final de janeiro, janeiro de 2025, aí para todas as plataformas e tem já muita gente reclamando que o jogo está muito parecido com o Sniper Elite 5 e realmente está, beleza? Ele se passa ali no mesmo país, no mesmo período, o que faz dele tecnicamente uma expansão do Sniper Elite 5, não tem como negar isso, beleza? Se alguém disser alguma outra coisa que não seja isso, realmente não tem como defender. Assim, eu tenho visto muita gente reclamando que isso é uma grande falta de respeito, porque os fãs realmente mereciam um jogo feito do zero e tal, aquela coisa toda, pessoal reclamando de que esse jogo é só uma reeskin do Sniper Elite 5, mas assim, pelo menos para mim, sinceramente, se o jogo tiver uma boa história e se for cobrado um valor justo por ele, eu acho que não tem problema, né? Eu acho que Sniper Elite é isso. E além do mais, como o jogo se propõe a ser realmente uma expansão do Sniper Elite 5, eu não vejo problema que ele seja feito nos moldes ali do próprio Sniper Elite 5, só realmente fazendo uma reeskin, mudando cenários e tal, não vejo problema nisso. Só que aí é que entra o real problema e o que eu, de fato, quero falar aqui nesse vídeo, que é o quê? A Rebellion, ela está dando um verdadeiro tapa na cara da fanbase com esse jogo, por quê? Porque esse jogo, ele está custando hoje, na PSN, vamos dar uma olhada aqui, hoje na PSN, esse jogo ele está custando 319 reais, 319 reais, é mole? É incrível, isso é a versão básica, ok? Não é a versão cheia de coisa e tal, não, isso é a versão básica, sem nada, só o jogo mesmo, que inclusive deve ser menor do que o próprio Sniper Elite 5, já que ele é uma expansão e tal, absurdo isso, né? Então, assim, se a gente for olhar aqui a versão Deluxe, está 482,90 reais. Guerreiro, isso é preço de jogo novo, cara, de jogo completo, de jogo full, jogo feito do zero. Esse jogo não é feito do zero, esse jogo, ele foi feito em cima das bases do Sniper Elite. Isso aqui é uma espécie de um mod do Sniper Elite 5. Como é que vocês me cobram 319 reais, preço de um jogo completo, preço de um jogo feito do zero? Não entendo. Isso não faz sentido nenhum para mim, é sério, né? Vamos dar uma olhada aqui na versão do PC dele, porque eu dei uma olhada aqui, para mim, pelo menos para mim, o valor que está sendo cobrado no PC é um valor relativamente justo. É um valor que eu considero justo, que seria ali entre, sei lá, entre 90 e 150 reais, mais ou menos, eu acho que ficaria um valor justo. E na Steam, ele está custando aqui 134 reais, a versão básica, né? A versão Deluxe está custando 214 reais. Como eu disse, para mim, esse valor aqui parece um pouco mais justo do que 319 reais, que está sendo cobrado na PSN. Para mim, esse aqui deveria ser o valor da PSN. Esse aqui deveria ser o valor de venda em todas as lojas. 134 reais. Esse valor aqui está ótimo, ok? Depois, em promoções e tal, ele poderia baixar o preço. Mas 319 reais na PSN é uma sacanagem, é uma falta de respeito com os fãs. Principalmente porque esse jogo, ele vai estar no Game Pass também. A Rebellion não negociou um valor para poder colocar esse jogo dentro da Plus também? Por que não fizeram isso? E aí? Por que não fizeram isso? Por que não localizou o preço na PSN da mesma forma como fez na Steam? Por quê? Por que que a comunidade de Playstation precisa pagar mais que o dobro do valor que é praticado na Steam, por exemplo, para poder jogar esse jogo? Qual a resposta para essas perguntas aí? E é importante lembrar, tem outra coisa aqui. É importante lembrar que a Playstation, no caso a Rebellion, a plataforma que ela mais recebe grana, que mais dá retorno aí para a Rebellion, que é desenvolvedora e é publisher também da franquia Sniper Elite. A Playstation é exatamente a empresa que mais dá retorno. A franquia Sniper Elite sempre foi campeã de vendas na plataforma do Playstation, não foi no Xbox, não é no PC, que inclusive é vítima de muita pirataria. E aí é dessa forma que eles agradecem isso. E aí? A comunidade apoia de todas as formas, vai lá, compra o jogo mais caro, no console os jogos são mais caros, a gente sabe. E aí é assim que a Rebellion agradece? É assim? Então, assim, os fãs realmente estão putasso com isso aqui e com razão, não é? Isso aqui é uma total falta de respeito com isso. Eu realmente espero que ninguém compre esse jogo na PSN, é sério. Se você quer jogar, jogue pelo Game Pass. Pode ser pelo Xbox ou pelo PC, enfim, você escolhe aí, jogue na nuvem, jogue em qualquer canto, mas não compre na PSN, é sério. Não compre. Isso aqui é uma sacanagem, não é? Isso aqui é uma armadilha, cara. 319 reais por um jogo que é basicamente uma re-skin de Sniper Elite 5. Sniper Elite 5 é um ótimo jogo, ok? É um excelente jogo. Gosto muito, joguei várias vezes, tenho várias horas. Mas você pegar o jogo, fazer um mod, uma re-skin do negócio e cobrar 319 reais, é ridículo. No mínimo, ridículo, beleza? Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham aí dessa puta sacanagem da Rebellion pra cima da fanbase do Playstation e vamos conversar, né? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.